Uma cerveja aqui, por favor, na casa Malfadão Malfaldão Diga por que você está aqui Estou aqui pra sua causa Porque você me causa tesão Isso é declaração de amor? Isso é declaração de amor? Não, mentira, mentira, tô brincando Isso é declaração de amor? Não, você sabe que eu vou... Não dá pra voltar na praia? Não, não dá, eu vou assumir o meu bissexualismo O que foi visto já foi visto Eu vou assumir o meu bissexualismo Eu gosto de homem, de bissexualismo Você sabe que meu amor por você